Oh, 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 oh Quando tu acerta a mira, cara, da, opa, ali, a garota ali, beleza, mete pra cá, tutu, 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 caraca Respeita, Marcinho, respeita, tomo como? E aí, seus mitos, charcão chegou, rapaziada, tomamos aí, neypex, mobile aí Nós vamos com tudo pra cima, eu quero ver seu, seu sanguinário, rapaziada Eu não aceito matar menos de sete, galera Não aceito matar menos de sete aí Nós estamos aqui na brincadeira aqui, ó, rapaziada Vamos lá, que o couro vai comer, a cobra vai fumar, galera Deixa aí nos comentários quem já viu o suvaco de cobra, molecada Porque aqui vai ser insanidade, galera Insanidade Se eu ficar no comando aqui, galera, eu vou cair no mapa louco, galera No mapa da trocação, pé, tiro, porrada e bomba Ha, 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 moleque Tubarão é o líder do comando, é o líder da tropa hoje, tá, galera? Meu ping tá zoado, galera, ó 315 direto, meu ping Deixa nos comentários como é que tá o de vocês aí Tá oscilando demais, tá me prejudicando demais, tá, rapaziada? Beleza? Aquele mergulho boladão, tá? Vamos cair naquele prédio vermelho ali da frente, ali, tá, rapaziada? Ó, prédiozinho vermelho ali, nós vamos com tudo, tá? Ó, já tem vários, vários tropa caindo lá, hein, galera Várias tropa caindo lá, ó, tá vendo lá na frente, lá, beleza? Tô vendo que o tiro vai comer aqui solto E tomara que a gente saia vivo nessa brincadeira aqui, tá? Brota o like, galera, brota o like Que aí é o show de bola, era pra mim cair ali em cima, errei Tá maneiro, vambora aqui, ó, opa Já pegou pelo menos todo mundo com a arminha já na mão, tá, galera? A arminha já na mão aqui Vambora aí, beleza? Muniçãozinha aqui, ó, show de bola E vambora Dá aquele mergulhão aqui, rapaziada Tentei segurar na corde ali, não consegui, tá? Mas vamos que vamos, tá, rapaziada? Ó, já tem passo ali, galera, já tem passo ali Tá maneiro, mas vamos procurar pegar a arma aqui, tá, galera? Ó, tem trocação de tiro lá na frente, galera Tem trocação de tiro lá na frente, lá Vamos que vamos! Ó, candão já pulou pra lá, rapaziada Candão já pulou pra lá Beleza, ó, tem vários ali, ó Vambora, larguar Tum, 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 tum Cara, já deu um donozinho aqui Rapaz, deu uma bugadinha aqui, galera Ó, nosso ping, galera Nosso ping tá muito alto, galera Nosso ping tá muito alto, beleza Tá maneiro Boa, show de bola Opa, já deitou Tá maneiro Isso aí, tubinha Isso aí Calma que a gente tá só aquecendo, galera Calma que a gente tá só aquecendo aqui Cara, tem que ser Pô, se der rajadão, galera, ó Ela pelada é difícil controlar, galera É difícil controlar Opa, já chamou a gente aqui Vambora, olha pra meiuca ali, ó Beleza, porra, peguei o... Opa, boa Uh, uh, uh Só dei 22 de dano Já derrubei, galera Já derrubei Beleza, ó Caraca Tem que ser cadenciado Tem que ser cadenciado Boa Mais um, galera Mais um Duas killzinhas pro papai aqui na brincadeira Já tem um camarada ali em cima aqui, ó Tá maneiro Vambora, tuba Vambora, vambora, tuba Vambora Vamos ajudar, galera Vamos ajudar Ih, hi, hi, hi Olha lá, ó Opa Já errei Puxa aqui, ó Cara, já me deu muito dano, galera Já me deu muito dano Beleza, show de bola Já foi o meu escudão Lá, aguardo Tu, 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 tu Caraca, não matei, malandro Não matei Falta já deitou ali, ó Show de bola Ó, 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 ó Uh, 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 uh Quando tu acerta a mira Cara, dá Opa Ali, ó, garoto ali Beleza, mexe pra cá Tu, 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 tu Caraca, moleque Respeita, parceiro Respeita Como, como Vamos finalizar esse puta aí, galera Vamos finalizar esse puta aí Boa Rapaz Quatro killzinha pro papai, moleque Quatro killzinha aí, ó Já aplicou o aço no tuba, galera Já aplicou o aço no tuba, é beleza Ó, 301 Garoto bonito do papai, rapaziada Vamos lá, 301, galera Aqui, 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 aqui Uh, holograma, mano Holograma, caraca Cadê eles? Olha lá, olha lá Opa, acertei Beleza Ó, beleza Tá maneiro Largo o aço, cuba Largo o aço Ih, hi, hi, hi Tu, 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 tu Cara, tirei muito dano, cara Tirei muito dano Ó, ó, ó O bota vai finalizar lá, galera, ó Olha lá Ih, hi, 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 hi Ainda tem 14 de dano ali Mas tá maneiro, galera Tá maneiro Bota finalizou Aqui é um time, galera Aqui é um time, aqui, ó Boa Ó, vamos lá Tomar esse hologramazinho safado ali, galera Que ele fica atrapalhando a gente Ó, tem tiro lá na frente Tem tiro lá na frente, ó Pega o coverzinho Beleza, era pra mim Beleza De release aí Ativou Joguei o meu também, galera É, é? Pra brincar? É pra brincar de exército? Vamos brincar, hein, galera Vamos brincar de exércitozinho aí Beleza Tá maneiro Não, ó, ó, ó Não é, galera Engana demais, galera Engana demais Tá maneiro É ali, ali, ó Tu, 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 tu Uh, uh, uh Aqui, outro aqui Caraca, malandro Não para Beleza, um daninho Daninho Opa, errei, garoto Errei Ah, moleque Ela deu tiro no carro, mano Deu tiro no carro A maneiro passou pra cá Aqui, aquela Largo a Tu, 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 tu Boa Caraca, malandro Que delícia Seguiu, rapaziada Brota o like Porque tá como Cavernoso, moleque Cavernoso demais Andamos muito bem aqui, garoto Muito bem mesmo Vamos pegar essa front line aqui Platini Ai, platini Platini Vamos lá Vamos atrás Vamos atrás de kills Tem que ajudar o parceiro, né, galera Tem que ajudar o parceiro ali Beleza, chulo e bola Vamos por aqui, galera Vamos por aqui pela direitinha, galera Vamos pela direitinha Porque Já viu, né A pedaça que o tiro tá lá pra esquerda, né Tá maneiro, ó Não, não tá certo, tá certo Vambora Os camaradas lá na frente, lá Tá marcado lá Vamos devagarinho no meio de que Não tô vendo a gente Não tô vendo a gente Vamos ver se a gente consegue chegar ali Bonito na fita, tá, galera Bonito na fita Beleza Chulo e bola Uh, errei tudo, galera Errei tudo Já vamos jogar nosso parceirinho aqui, ó A dupla dinâmica Beleza, tá maneiro Puxamos, puxamos Caraca, esqueci de recarregar, galera Largo aça aqui, tuba Largo aça, ó Bastante dano ali Ela deu a deslizadinha aqui Mas deu a deslizadinha Vambora, tuba Opa Deu a deslizada pra morte, galera Deu a deslizada pra morte Tá maneiro, garoto Tá maneiro Cadê? Ó, beleza lá, ó, garoto Largo aça, 12 de dano Boa Pega ele, moleque Pega ele Isso aí, boa Show de bola Uh, uh, uh Já era, detonou, galera Vamos meter o pé daqui, cara Vamos meter o pé daqui Porque senão vai dar ruim, galera Vai dar ruim aqui Tem que capinar a mula, galera Capinar a mula aí Porque a gente tá no gás, né, galera Tamo no gás aqui A parada aqui Ha, 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 moleque Caraca, insanidade, galera Vamos lá, vamos lá Vamos lá A gente pode perder, não, galera Quando tiver no limitezinho ali A gente enche a nossa vida aqui Com o corativo vermelho, malandro Que enche a vida toda Tá, galera Enche a vida toda aí Tá maneiro Show de bola Vamos botar um escudinho aqui Tá maneiro Tá, galera, ó Essa... Esse gás daqui Ele pega pouco, tá, galera Ele pega pouco Então vocês Só se ligar ali E vocês ativam a paradinha ali, galera Agora você ativa a Piringa vermelha aí Pronto, galera E pronto Que show de bola Pode ficar tranquilo que vai encher Ai, antes da gente morrer Tá, galera Vambora, vambora Mete o pé Ó, galera Vambora, hein Tá chegando na reta final Três squadzinhas aqui Pra gente aqui Vambora Vamos ver se a gente consegue aqui Uma brincadeirazinha aqui Tá, manejada Vambora aqui Show de bola Beleza Ih, moleque Que que é isso, hein Que que é isso, hein Beleza Opa Opa Já deitou um ali Caraca Que mora que eu dei, malandro Esqueci desse parado aqui Tá louco, malandro Tá louco Já deitou ali, hein, garoto Já deitou ali Finaliza, tu Finaliza Boa Finaliza ele ali, ó Beleza, tá maneiro Vambora, galera Vambora Ih Caraca, aqui na minha frente Porra, essa parada aqui de Não recarregar Ah, meu fogo, malandro Caraca, errei tudo, galera Errei tudo Ó, onze de dano aqui Ó, beleza Os caras jogou poder Caraca, dei muito dano nele, moleque Que que é isso, rapaziada Cara, tô errando muito tiro, mano Muito tiro Eu tenho que consertar essa parada aqui urgente, galera Tenho que consertar essa parada aqui urgente aqui Porque tá complicado demais, tá O que que acontece? A parada aqui de... O botão travando aqui Aí eu já atiro mirando, né, galera Eu tinha que mirar pra depois atirar, tá Mas a gente vai melhorar essa parada aí, beleza? Show de bola Tá maneiro, show de bola É isso aí, garoto Eu vi um bagulho dourado ali Olha isso Uh, uh, uh Vamos pegar essa lendária aqui, galera Ó, tá topzera demais Malandro, 30, 30, lendária É isso mesmo? Que que é isso, galera? O último é meu O último é meu E se for um só, o último é meu, hein Pode ter certeza que eu vou matar com ela, hein A arma lendária, malandro Que que é isso, hein, parceiro? Beleza, galera Vamos encher o escudão aqui, ó Show de bola Tô boladão, nervosão Vamos olhar pra cá, vamos olhar pra lá Show de bola Já tô com a minha Opa, lá na frente Tiro lá na frente Vambora Ah, moleque É meu, hein É meu Quero testar essa lendária Olha lá ele, olha lá Olha lá ele Caraca, malandro Vocês viram isso? Que arma top demais, malandro Que que é isso, cara? Tá louco? Detonamos Cara, na moral Merece muito o like de vocês Porque o jogo foi a gameplay pica da galáxia Matei quantos, cara? Eu falei que menos de sete Eu acho que eu matei oito Deixa eu ver aqui, galera Deixa eu ver aqui, ó Matei oito Camarada matou dois O Balta matou treze Rapaziada, espero que tenham gostado do vídeo Toma um abração Fui Tchau Tchau